Pra cá, vou chamar Bruno Cavalcante que hoje está no pátio aqui da TV Atalaia. O assunto agora, Bruno Cavalcante, é sobre um caso que a gente trouxe ontem ao vivo com Valéria Santana de moradores ali de uma invasão, invasão das Mangabeiras, como é conhecida. E durante ao vivo, na entrevista, uma moradora disse o seguinte, que não está tendo atendimento. Foi isso mesmo, Bruno? No posto de saúde, porque eles são da invasão? Foi isso? Isso mesmo, Ricardo. Até parece inacreditável ouvir um negócio desse, de uma pessoa que precisava de atendimento e ter que ir pra outro local ou negar um atendimento. Por causa disso, até a Secretaria Municipal de Saúde mandou um representante pra falar sobre esse assunto. Mas antes da gente dar resposta à Secretaria Municipal de Saúde, a gente vai acompanhar esse link que a Valéria Santana fez lá na invasão das Mangabeiras. Vamos acompanhar. Você já chegou aí ao posto de saúde? Quando chegou lá, foi atendida? Não, não fui atendida. Eu sou hipertensa. Já fui três vezes no posto de saúde. E eles falaram que não ia atender a gente aqui da invasão, que a gente fosse realmente pra o Santa Tereza, que era lá o lugar da gente ser atendido. Por que não recebeu atendimento? É, não é certa, porque a gente mora na invasão, né? Eu acho que eles acham que a gente não somos humanos ou gente, né? Difícil, hein, Ricardo? Que situação. Mas por causa disso, agora a gente vai, como a gente sabe, o balanço geral do Sergipe sempre ouve os dois lados. E aqui do meu lado está a Ana Regia, que é assessora técnica da Diretoria de Vigilância e Atenção à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. Ana, muito boa tarde. Diante dessa situação que a gente acabou de ver aí na sonora da moradora relatando, procede essa informação? Os moradores dessa invasão, eles não têm um atendimento na unidade de saúde Oswaldo Leite? Então, não é bem assim, né? A comunidade das Mangabeiras, ela vai ser atendida quando a unidade de saúde 17 de março estiver pronta. Provavelmente, agora, no início do ano, a obra vai ser inaugurada, já está em fase de finalização. E, enquanto a unidade não está pronta, essa comunidade está sendo atendida na região. Nós temos quatro equipes contratadas exclusivamente para atender a comunidade do 17 de março, incluindo aí as Mangabeiras, né? E elas estão distribuídas nas unidades da região, que são Oswaldo Leite, uma delas, Celso Daniel, Augusto César Leite, que fica no Santa Tereza, a qual ela se referiu aí no link. E a gente também tem uma equipe que atende no CRAS, do 17 de março, lá no bairro mesmo. Essas pessoas das Mangabeiras, elas são atendidas por proximidade na unidade do Oswaldo Leite e, em alguns casos, sim, para o Santa Tereza, que é a unidade Augusto César Leite. Essa moradora, ela deveria ter tido atendimento na unidade do Oswaldo Leite? Isso, o atendimento é feito na unidade do Oswaldo Leite. A equipe, inclusive, quando há necessidade, ela faz visita domiciliar aos acamados, pessoas que sofrem acidentes e precisam de atendimento domiciliar. Isso acontece hoje. Nós temos, no 17 de março, dois acamados que são acompanhados, gente que recebe fralda descartável. Então, a comunidade não está desassistida. Pode ter acontecido algo pontual, que ela não conseguiu atendimento, mas a gente pede que, quando isso aconteça, a pessoa faça ouvidoria, ligue para 156. E a gestão precisa entender qual foi o problema para que possa resolver. Mas a comunidade, ela tem, sim, atendimento nessas unidades. Quatro equipes, somente para o 17 de março, até a inauguração da obra. Então, só reforçando, o novo post, lá no 17 de março, vai ser inaugurado quando? Vai ser agora no início do ano, provavelmente. A gente já... Eu não posso lhe dizer uma data, assim, correta, né? Mas, logo para janeiro ou fevereiro, a gente já vai ter essa inauguração para atender aquela comunidade da forma que ela precisa. Muito obrigado pela sua participação. E é isso, né, Ricardo? Agora a resposta da Secretaria Municipal de Saúde, diante dessa situação aí da moradora, da invasão das Mangabeiras. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Bruno Cavalcante. Então, elas têm quatro unidades de saúde na região que eles podem procurar, não necessariamente só a da Santa Tereza. Valeu, obrigado. Obrigado, pessoal, da Secretaria da Saúde de Aracaju, pela pronta resposta. É isso que o povo quer.